Bom, calma que meu celular tá na minha bomba. Pronto. Acho que é isso. Vocês acham que esse aqui tá um e-mail bem construído? Acho que sim. Leia ele inteiro, dá um resumão. Um resumão não, uma leitura dele. Tá. Vamos ver então. Contato. Arrobaflopodcast.com.br Esse é o destinatário. Entusiastas do debate nacional sociopolítico e econômico e ecológico e fonoaudiólogo precisam de estúdio perto de sua área. Esse é o assunto. Aí o corpo da mensagem. Claro Menorque. S.O.S. Body da mensagem. É, body, desculpa. Eu, body. Eu, body. Somos três prodígios entusiastas do debate nacional sociopolítico e econômico e sérios contadores anticômicos, antipiadas. Diferentemente de certos copiadores de baixo calão, somos melhores que você. S. Vocês roubaram nosso nome. Sim, a verdade está declarada. Olha o nome do nosso e-mail. Inclusive, desejo que vocês vão no estúdio do Podpá e desçam a porrada de batida mental debatológica contra a Igão 3000 e lenda jovem. Espero que tenham feito o pedido na primeira parte do e-mail. Só sigam lendo quando cumprido com o tratado. Filmem e mandem anexo no tratado. Favor usar o botão do clipe 1, aí está lá embaixo a menção, para enviar a imagem comprovando a porrada da parte 1 de batológica. Esperamos profissionalidade e... Aí tem uma caixa preta. Selecionar a mensagem secreta acima também. A gente seleciona a mensagem. Esperamos profissionalidade e obediência. Selecionar o bloco de Lego preto para selecionar a mensagem secreta. Ou seja, resumindo, resumidamente, explicando o ponto qual foi dito, expressando a verdade que já foi expressada, nós dizemos agora e a gente explica. Aqui vão os pontos do porquê nós temos maior, melhorado e aprimorado e intensificado o formato fonovisual. Vocês devem estar se perguntando agora, como eu cheguei aqui? É uma situação engraçada. Sá. Aqui aconteceu alguma coisa que ficou só sá. Aí tem o Homem-Aranha pulando, passando por cima de um golfinho biônico, um bagulho ali. Vocês são isso, Escória. Peguei pesado, né? Não, não. Acho que é. Pô, assim você se retrata, mas também me bate. Escória. Aí o André Garf com a roupa do Homem-Aranha. Com o Homem-Aranha assim. Aham. Tá ligado? Eu acho que apagou um dos meus braços. É, só apareceu um dos meus braços, mas eu juro que eu estiquei os dois. Ó, ele tá apagando nos meus braços. Olha, eu tô com os dois levantados. Meu Deus, abaixa-se. Assim, assim, assim. Ó, os dois... Não. Eu não vou mais fazer. É a aranha do... Ela tá esborrachada. Aranha esborrachada. É... Besse... Eu não sei o que é Besse. Besse é nós, poderosos, gostosos, dignos de um estúdio que vocês têm. Vocês... Isso aqui... A gente tem que organizar, né? Porque senão... Vocês são fracos e nós temos bumbuns definidos. Nós devemos sentar nas cadeiras desse podcast e cuspir saliva em seus microfones. Escória! Tá, eu acho que tá tudo certo até agora. Ricardo Roberto, membro da nossa equipe de entusiastas do debate nacional sociopolítico e econômico e ecológico e fonoaudiólogo, quer ser o estúdio. Ele tem dotes na área de estúdios bibliotecários e montagens avançadas no programa Photoshop e Photoscape. Não é muito gostoso na área de corpo, segundo os padrões de beleza, mas de acordo com Gleison e Roger, é padrão FIFA. Dono de duas bolas sensacionais, melhores que a bulomania, a bola da Copa. Gleison, formado em TI na faculdade de Rio Alto, São Bento do Rio afora da Mata Dentro. Só um minuto, não é pra pôr isso no e-mail. Não é só um minuto, é só um minuto. Hoje ele dedica as vidas nos animes. Como um pastor, seu anime preferido, Hail School of the Dad, Best Dad, Shingeki no Kyojin, tem nota 5 pra mim. 5 de 10, 20 igual 200. É gostoso e padrão FIFA também, segundo todos. Bigodinho, a gente deixou bem claro aqui. Bigodinho. Alguém peidou aí? Eu não entendi a graça. Roger Jean, charado de... Eu lembrei de um negócio que aconteceu hoje, desculpa aí. Desculpa. A gente é sério aqui. Desculpa aí acabar com a seriedade do podcast aí, gente. Sem risadinha, a gente é anti-humor. Cara, a gente tava chegando até aqui. Eu vou ter que apagar a parte do antipiadas, porque... Não, você tira, corta. Corta a parte que eu falei a palavra lá do carteiro, que corta isso fora. Que isso aí não tem nada a ver isso aí. Corta isso agora que eu ri também. Eu vou ser o mais cortado daqui, cara. Sério, os contadores que às vezes riem. É isso. Um pouco. Riem pouco. Riem pouco. Eu sabia que a gente ainda tem uma seriedade. Ele é o mais censurado. Pi, 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 pi. Sem realidade? Sem seriedade. Sem seriedade? Sem seriedade. Não, a gente tem um pouco. A gente ainda tem uma sem realidade. Mais ou menos. De pouco, de mais. Talvez um pouquinho menos, mas talvez um tanto. De seriedade. A gente ainda tem uma seriedade. A gente tem uma seriedade. Ele tem... Mais ou menos. Quem é ele? Ele ou Gleison. Tem... Mais ou menos. Mais pra mais. Mais, talvez menos. De mais um pouco. Tanto quanto mais. Ou menos de talvez. De seriedade. Entendi. Porque daí tu tá destacando. Lembrei como é triste que a gente não tem estúdio aqui, cara. Saiu uma lagriminha aqui. Realmente triste. É triste. Eu entendi que tu tá destacando aqui nessa parte que é só tu que não é tão sério. É isso que tu tá querendo dizer? É, isso. Então, de nós três, a gente ri um pouco e esse pouco é tu que ri, então. É, então é. Entendi. Ah. Tá. Não, ali já tô passando... Já passei demais no e-mail. Vamos ver o resto aqui. Bigodinho. Roger Gian, charado gianzão, largou o ensino fundamental, mas conseguiu um diploma em medicina moderna. Das ruas. Profissional... Sim. Tá chorando de novo porque a gente não tem estúdio, cara? É difícil essa vida, cara. É complicado. Profissional do ramo da moda... E magnata das armas. Sim, com certeza. E aí a gente tem aqui... Quando o seu colega te pergunta se você comeu a 10 de 10. É claro. Um. Ele é gostoso. Dois. Maneiro. Três. Tem toca de piroca. Que ele tá usando aqui agora. Quatro. Pica. Pica. É... Dois. Pica. Nos dois sentidos. Tanto de cabeça, uma toca radical. Quanto de piroca justa. Tá... 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 Tá toando... Ai... Por favor, Flopadcast, nos dá esse estúdio. Ui... Desculpa, gente. Desculpa me emocionar assim, de repente. Nossa, tô só de pensar nesse estúdio, velho. Tá tudo... Eu só queria ter um estúdio, cara. Ai... Tatuou um terno no saco. A salsicha assassina. Tatuou um terno no saco. A salsicha assassina. Tá na virilha dele. De terno e tudo. Se preparem. Essa rola vai sentar na cadeira do Flow. Conclusão. Na cadeira cadeira. É, desculpa. Vai sentar na cadeira cadeira do Flow. Conclusão. Dito e feito. A única coisa que resta a vocês é nos dar ou não... Nos disponibilizar ou que... Eu esqueci o nome. Estúdio. Ou queimarão no fogo eterno. Aí, foto do capeta peludo. Esse é o capeta peludão. Comi, tu que leu pelo cuzão. Se não gostou, meu pau na tua mão. Te joguei no colchão e te dei um tapão. Fortão no teu rabão que te deixou excitadão. Espero que tenham entendido. Isso é uma ameaça. Local para envio de imagem da porrada. Debatológica, né? P.S. Recuse falsos ídolos. A não ser que o ídolo seja Tony Hawk. Ele tem águia, avião, falcão no nome. Que representa a potência e poder dos Estados Unidos da América antes do Biden ter assumido. Intensificando o ponto do carteiro eletrônico. Excelente. É um excelente e-mail. Por favor, Flow Podcast, nos dá esse histórico.